Hoje é um sábado, dia 26, mais uma caminhada, estamos saindo em busca das almas, levando alimento, levando a palavra de Deus que é mais importante, levando algumas doações e assim nós pedimos que os irmãos continuem orando por nós, tá bom? Estamos chegando em uma comunidade indiana, aqui no nome do lugar é Wacubron, estamos chegando aqui para evangelizar, levado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, estamos nessa tarde aqui, mais um dia para fazer um culto e ação de graça nessa comunidade. Obrigada por você nos acompanhar e ver o nosso trabalho. Agora eu vou passar para eles. Amém! Amém! Aplausos, guiasas! Aplausos, guiasas! Mássara Jesus, a mamãe disse, eu não sou uma da história, só begui. Mássara Jesus, a mamãe disse, eu não begui eu, eu não tô aqui na Rio, grã, tanh, pra eu não douro, já só, pra eu não chare, a ortofuiu, Mássara God, bless a presidência, bless a gente, bless a mamãe, bless a gente, ela disse, Mássara Jesus, que brilhante na Rio Santa Ana, na nome do Jesus, por Alassane Sanodefuyu, de Martins Sanodefuyu, para grã, tanh, amém. Aplausos, amém. Amém. Gado de um hambúrgador, do adê. 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 Aor por mim, a trai milotu, a pôr-me cutu, arreglou. A opô mim, a trai milotu, a pôr-me cutu, arreglou. Gado de um hambúrgador, do adê. Gado de um hambúrgador, do adê. Amém. Aplausos, amém. Estamos aqui fazendo trabalho em Paramaribo, Suriname, missionária Raila. Aqui é um dos nossos pontos de pregações dos ideões, missionários da última hora. Aqui nós não temos congregações ainda. Aqui são esses pontos, esses pontos que nós temos, né? São os pequenos barracões das comunidades, né? Os barracões, não, os barracãozinhos, né? Mas aonde Deus tenha sustentado este povo. Estamos aqui. Jesus salvou 29 pessoas neste lugar. Não é bom, gente, a gente levar a palavra de Deus. É coisa mais linda. Isso é um presente de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. E eu agradeço muito pelas ofertas que têm chegado, pelo amor de vocês, pelas contribuições e por tudo que vocês têm feito na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus, né? Que Ele que tem feito, né? Todo este amor crescer em cada coração. Continue orando por este projeto aqui em Suriname. e eu não sei, por nossa mulher Saviname. E ven�도 E eu não sei o que você está tem feitou, né? Tchau, Oxe. A CIDADE NO BRASIL GIDEÕES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA